75,4% dos candidatos inscritos no ENAD 2021, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, compareceram às provas no último domingo, dia 14 de novembro. Este ano, quase 490 mil pessoas fizeram a inscrição. O Ministério da Educação avalia que o resultado este ano é positivo, devido ao cenário da pandemia de covid-19. As provas foram aplicadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em mais de 1.700 locais nos estados e no Distrito Federal. O ENAD avalia estudantes que estão se formando em mais de 8 mil cursos superiores em 30 áreas de conhecimento. Os participantes que não compareceram ao exame por motivos de saúde previstos no edital devem justificar a ausência no sistema ENAD. O prazo começa 16 de dezembro e vai até 21 de janeiro de 2022. De acordo com a Lei 10.861 de 2004, para colar grau o estudante deve regularizar a situação junto ao ENAD. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.